1. 1. 2. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 9. 25. 25. 25. 26. Ora, cá estamos de volta, a nível da caixa, esta é a caixa que acompanha o kit, e ao abrir a caixa, vamos encontrar a nossa moda, devo referir que existe uma pequena separação em cartão aqui deste lado, no meu kit não vai, mas nos kits que vocês adquirirem vai aparecer, de facto, uma pequena separação em cartão. Portanto, falando do kit em si, traz uma garrafa com agulha, como podem ver, uma garrafa com agulha, traz um carregador de baterias, portanto, é um carregador que ajudará para diversos tipos de tamanhos de bateria em si, portanto, o carregador consegue carregar desde 16, 340, até 18, peço desculpa, 18,650, sem qualquer tipo de problema. Encontramos também o adaptador para a caixa do carregador, portanto, o adaptador do US para o motor do europeu, portanto, como podem ver, é só colocar no sítio e não vão poder fechar, mas, portanto, vamos começar com o próprio problema. Acompanha também duas baterias, 18,350, sem aquela parte superior ICL, para fazerem, podem fazer as trocas depois dentro da moda em si, mas isso já virámos falar um bocadinho mais à frente, e acompanha também, o próprio moda, neste caso, com botões brancos, que é os que se encontram disponíveis na loja da Turcenó, portanto, vamos arrumar aqui um carinho de mesa, e vamos falar um bocadinho acerca do moda em si, isto é simbolo de referir, que também que coloquei, que vem acompanhado também dois peromizers, eu neste caso tenho aqui um CE5, que eu já lhe vou mostrar uma das questões que não me leva a usar o CE5 nesta moda, e temos aqui um CE4 completamente normal, estándar, isto também é o nosso jacto de sempre. Portanto, portanto, vamos arrumar aqui um pouco a garrafinha, as baterias, vou precisar delas. Ok, ora bem, tudo começa assim, e esta moda é uma moda que se apresenta em dois tamanhos, aliás, vocês podem fazê-la ficar de dois tamanhos completamente diferentes, poderão utilizar só com uma bateria, para isso, vão retirar este tubo daqui, eu vou dizer que esta moda, segundo as informações que eu obtive, é feita em latão, cromável, colocam uma bateria e colocam esta capa, e podem ir ao relacional, assim, enquanto é uma bateria, lá dentro, e tem a moda, num tamanho mais pequeno, como podem observar. Tem também um furo para a ventilação, na parte superior, tem uma que é descarte, que eu não gosto por um motivo, aliás, eu tenho um óptimo líquido, porque é extremamente difícil conseguir limpar aquela tenta. Portanto, tenham isso em atenção, a profundidade é um tempo complicado, depois é até para a limpeza. Se quiserem passar para um modo de stacking, ou de 18x50, já que pouco estava na pilha, porque também tenho a tenda a rotar, para fazer isso, é só colocarem este tubo, que eu vou mostrar na totalidade, portanto, tem o tubo, assim, colocam, sempre que colocam o palo positivo para cima, colocam uma bateria, duas baterias, ambas com o palo virado para cima, e colocam a vossa capa. Está pronto a utilizar, é só colocarem o palo positivo, não há qualquer tipo de problema. Para utilizarem 18x50, colocando esta parte, neste caso, vou usar uma 26x50 AWMF, que é uma das pilhas que eu mais aconselho para este tipo de modos. Portanto, colocam a bateria, e fecham a capa. É normal, nos vossos, que aconteça o seguinte, ao darem um pequeno toque no fundo, no meu não está a acontecer, porque já fiz o ajuste, a modos vai-se coligar. Portanto, para utilizarem, e isto é uma coisa que vocês podem fazer, porque não impõem assim de nada, a utilização das outras pilhas, é esticar um pouco esta moda, que está aqui dentro. Esticam-na um bocadinho, colocam-no tudo no cinto, e pronto, para ficar tudo mais justo, e a bilhão não andava a faltar lá dentro. Agora, colocando isto no cinto, vamos falar de funções. Ora bem, vou aqui buscar, para agora chamar também a atenção, para esta situação, que é, no caso do CS5, como isto é uma, tem a catch cap, é demasiado apertada, é demasiado profunda, portanto, para utilizar qualquer acessório, que tenha uma conexão, ego, com ou sem rosca, portanto, esta zona, tanto faz que é rosca, como não, vocês ao colocarem, e neste caso, estou a falar, muito concretamente, do CS5, é, vocês, colocam, o CS5, a parte, desaperta do tubo, que está lá em baixo, e vocês, ao exemplo, desapertarem, pode-vos acontecer isto, ou seja, pensam que estão a desapertar, o tubo todo em si, e estão a desapertar, por isso simplesmente, a parte do tanque, e vão, vai bater o líquido, portanto, é lado, torna-se extremamente, complicado, acontecer uma situação destas, portanto, tenham isto em atenção, porque, pode-vos acontecer, como foi aqui demonstrado, portanto, se quiserem utilizar, um C4, estão à vontade, para o fazer. em relação, a funções, vamos colocar aqui, no utilizador, este, até é, um HV6, mas, para fazer os testes, dará perfeitamente, até mesmo, por não ligar, um pouquinho mal, função ON e OFF, vou tirar aqui para vocês, ON e OFF, ON e OFF 5 bicos, 1, 2, 3, 4, 5, fica ON, não sei se conseguem ver, clica ON, portanto, e a partir daí, vocês podem, fazer as vossas, mudanças a nível de voltagem, portanto, tem aqui, neste momento, quando colocam a trí, ele fica no último modo, que foi utilizado, portanto, ou voltagem, ou potência, isto é uma modo, que dá para trabalhar, de ambas as formas, portanto, não tem a memória, ou seja, não memoriza, a última voltagem, ou potência, que vocês utilizam, portanto, cada vez que trocarem aqui, e já tem que ter o cuidado, de colocar a vossa voltagem, ali, ou potência, para fazer a modificação, é extremamente simples, portanto, é só, mesmo, colocarem, por exemplo, o 3.5, carregam, nem precisa estar, espera, que ele solide, e vai, ele vai, podemos ativar, porque este é extremamente, alto, vamos ver se eu tenho aqui, outro, acessório, encontrei, colocar aqui, como pode ver, está a trabalhar, portanto, fazem o ajuste à voltagem, ao vosso sabor, para passar, para o modo de potência, para o modo de potência, portanto, para regular a potência, que vão utilizar, carregam, nos dois botões, no mais e no menos, ao mesmo tempo, durante 10 segundos, aliás, 5 segundos, e vai voltar, para o modo de potência, portanto, vocês aqui, conseguem regular, desde, os 15 watts, até, aos, 3.5, não, até, aos, 3 watts, portanto, vai, desde 3 watts, a 15 watts, se for no modo de voltagem, carregam outra vez, os atores, ao mesmo tempo, passa para a voltagem, conseguem fazer a regulação, desde os 3 volts, até, aos 6 volts, portanto, um, diferente, um grande, abranjo, uma grande variedade, de opções, nesse sentido, também tem a opção, verificado, para a resistência, do acessório, que estão a utilizar, portanto, posso carregar, durante um bocadinho, no, no sinal, de menos, peço desculpa, no sinal de mais, carregar, durante, 3 segundos, creio, exato, e a precisão da resistência, do vosso, acessório, neste caso, 1.5 ohms, se, por sua vez, carregarem, no sinal, menos, vais aporcer, a voltagem, que ainda tem, na vossa bateria, 3.6 ohms, é a voltagem, que está, que resta ainda, na vossa bateria, quando a bateria, chega ao fim, aparece só, uma mensagem, a dizer, com duas letras, que é um L e um O, e um B, a seguir, portanto, L e O, ou seja, tem uma baixa voltagem, na bateria, já não vai dar para ativar, o vosso, acessório, e atenção, porque não possui, qualquer tipo de aviso, portanto, em vez que apareça essa mensagem, podem conseguir, ativar mais uma vez, ou duas, mas a partir, não vai funcionar mais, penso, que seja só, a nível de regulação, se carregarem, isto foi algo, que foi descoberto, relativamente, há pouco tempo, portanto, se carregarem, no sinal mais, ou no sinal menos, durante, 10 segundos, ele, não faz uma mudança, de RMS, para, o P-Average, ou seja, há uma regulação, que é o RMS, que é o mais certo de todos, e há uma regulação, que é feita, através da voltagem média, que é o que acontecia, antigamente, nas versões anteriores, do Zmax, que usavam um frotito, bastante grande, e bastante quente, e tomavam aquimizadores, por não ser tão regulados, vamos sentar o barrio, então, no menos, temos que aguentar, o botão apertar, durante, 10 segundos, no sinal de foneiro, aí está, N1, neste caso, se vocês têm o N1, estão com o V-Average, aquilo que vocês querem, que apareça aqui, é o V2, neste caso, se ficam com, um tabu, ou, ou, para uma voltagem média, poderemos, também, verificar aqui, diferentes, se conseguimos, fazer alguma, tipo de medição, nesse sentido, portanto, a nível de, como medidor, um quinto, feito em casa, mas eu penso que este, não consiga fazer, nem de um, nem de outro, aqui só colocar, a nível de diferenças, portanto, como podem ver, não faz, qualquer tipo de medição, portanto, num modo, como um outro, trabalha numa, numa onda, e este, um quinto, não consegue fazer, a leitura, dessas ondas, portanto, ele está a trabalhar, com uma média, faz uma onda, tem um pico, tem um ponto, qualquer ponto, faz, e isto trabalha, o que sai no otimizador, é a média, dessa voltagem, e isto não consegue, fazer esse tipo de leitura, a nível do RMS, é um sistema, de trabalho, vamos mudar aqui, para o RMS, carregar aqui, mais 10 segundos, no menos, aparece, N02, N02, é o RMS, portanto, é aquilo, que vocês, poderão utilizar, certificação, no N2, neste caso, nem se consegue, fazer nenhum tipo de leitura, eu penso que seja o IAL, está o IAL, estava a IAL, um pouquinho, como uma palavra, para ser novos, e a carteira, e o IAL, está o IAL, muito grande, como podem ver, e ele, evidentemente, ele deve estar, só de três bolos, vamos seguir, um bocadinho, como podem ver, ele está a trabalhar, mas não consegue fazer, falta aqui, medição, Outra coisa que me tenha falta, penso que não seja nada para já, é uma mod que é algo pesada, é um pouco grande a nível com este sistema, só com morbilha 18-250, fica um mod bastante aceitável, assim fica um pedido em grande, nem assim que a consciência tenha também o nível da hatch cap, portanto vamos então ver como é que ele vaporiza e já voltamos. Ora bem, e assim conseguimos, vimos o que é que traz o kit, e neste momento vamos falar um bocadinho acerca da vaporização neste kit, através de cálculos em papel, bem que nós conseguimos saber que este é um mod que é, no modo RMS, é bastante correta, portanto aproxima-se muito do sistema do probar, portanto o probar é extremamente correto a nível da saída de voltáveis, já agora temos um fundo novo aqui atrás, e como tal ela é extremamente certa. no modo V Average, quando tem que ter consciência, poderão ter um bocadinho de potência a mais no vosso acessório e poderão queimar, portanto eu aconselho sempre a terem, a mudarem para o L02, que é já uma voltagem mais arrovoada, e conseguem ter uma melhor vaporização e muito mais quanto ponto. Neste momento, eu vou mudar, este é um cartotank normal, este tank que tem que ter um dual foil, eu vou colocar 4.5 volts, mas tem que ter um valor, mas tudo isso não tem a ver com, aliás, isto tem e não tem a ver com o modo em si, portanto, neste caso, vai fazer o vapor, o rodinho e tudo mais, se dá mais do tipo, está cá dentro, e mesmo por causa do acessório, que é o do exame. A nível do anual, é um voto que não é que fiema, como eu já disse, portanto, tenho consciência e neste caso, eu costumo dizer que sou para tudo, portanto, isto tenho cuidado, porque com um cartotank, este é de 6.000 litros, portanto, ficou bastante grande, para mim, não haverá grande problema para algumas pessoas podem colocar, e tenham isso em atenção, mas tenham a intenção também, que poderão sempre trocar para o modo mais feno, e vamos fazer isso agora, portanto, colocar 1, 18, 30, 50, ao positivo para cima, e ficam com uma mão, bastante mais pequena, portanto, tem que rolar novamente, aliás, quando vocês colocam a filha, ele volta a off, portanto, eu passo automaticamente para off, terão que colocar novamente a 1, portanto, de novo, isto não é extremamente líquido, portanto, é o caso bastante agradável isto. Porta-se muito bem, tem sido o melhor objetivo da eleição, nestes últimos tempos, tem sido o melhor objetivo da esta moda, e, de facto, só tenho bem a dizer dela, porta-se muito bem, esta moda está, neste momento, à venda por 54,99€ do Smoke, sendo que podem sempre utilizar o quadro de desconto do site, para reduzirem um pouco mais este preço, e, do resto, penso que seja só, portanto, a nível visual, uma moda tutelar, portanto, já estão, muita gente já está habituada a isso, não possui o botão lateral, como o antigo Thunderbolt, falava tudo, este é conhecido como Thunderbolt, VAMO, aliás, Thunderbolt, VW, Natural Smoke, é conhecido, também, como o VAMO, portanto, diversos nomes de gastos, produtores, portanto, não vale a pena ir por aí, Natural Smoke é o Thunderbolt, VW. Qual o número preferido de regulação? Se eu estiver com um sistema de dual-core, como estou agora, eu prefiro ter a voltagem aqui, porque custa um bocadinho fazer quantas há potência a nível de dual-core, portanto, pela resistência e tudo mais. Se eu estiver com um sistema de uma resistência simples, logo, por exemplo, nos 6, 7, 8, 9 watts, evaporiza-se. E, basicamente, é isto. Foi referido que havia um bug na zona dos 6 watts, porque, assim, não acredito que haja muito bem para aí que trabalhe na zona dos 6 watts. Conheço, também, que existam 3 decisões desta modo. Eu penso que, se possível, vou colocar fotografias, mas, basicamente, a diferença seria aqui dentro. Portanto, antigamente, aquele buraco, quando tem pólo positivo, era mais apertado. E o que é que acontecia? O pólo positivo da bateria entrava em contato com o metal e fazia um crescido cuido. Portanto, não era todo aconselhado esta moda. Muitos outros fizeram ajustes nas baterias e tudo mais para conseguir trabalhar. Esta, que eu digo que é a 2ª versão, já traz um buraco um pouco mais largo, como podem ver. E existem ainda uma 3ª, vamos dizer que é uma 3ª versão, ou um ponto 3, ou um ponto 2, ou qualquer coisa, que traz, já, um patente, penso que seja numa esponja fina, ou algo assim, mesmo já para não haver qualquer tipo de contacto com o pólo positivo do porto da mão. Portanto, nós queremos ter um pólo positivo, bata no conector da placa, no pólo positivo da placa. Neste sentido, penso que esteja feita mais ou menos a retirada, mas o que eu aconselho, é sim que o preço não cabe. Por aquilo que ele faz, não é nada cabe. Portanto, é um modo bastante boa, bastante robusta. Pontos que eu não goste, será mesmo só o facto de que a descabe ser demasiado profunda e causar aquele problema com os CE5. Fora isso, penso que não haja mais nada que eu possa chamar a atenção, porque mesmo, a nível do ecrã, o ecrã vê-se bastante doido, bastante iluminado, como podem ver. E estes botões, maravilhoso. Vocês podem, quando regulam a voltagem, que os cursos não estão à espera, quando não provar e que desapareça um ángulo, portanto, vocês podem fazer regulação, também que vocês carregam e ele ativa automática. FINGERPRINT MAGGER, portanto, ou seja, isso é uma possibilidade, mas é conhecido por alguns formados, mas basicamente é isto. Se vocês estiverem à procura de uma mod para substituir o BOSS LAVATULO mais antigo, que seja já algo que faça uma regulação a nível de potência, se querem algo que seja bom e não querem gastar, de facto, muito dinheiro. Ele possui-se, então, o Thunderball PPW, comercializado neste momento pela TUSMO. Eu agradeço a todos vocês que estarem aí desse lado. Fiquem CONNOSCO, entre aspas, para uma próxima review. Sairá-me incrédulo. Portanto, até uma próxima de QS Kids, o Aproveito! Aproveito!